Choefei, Ian. Stefan Schmitz. Choefei, Ian. 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 Arena, por Ceva. Choefei, Ian. 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 Ana, Clara E eu comigo aqui trancado nesse apartamento O brilho desceu das estrelas e no meu olhar ficou até o fim É impressão minha ou metade Eu quero estar no meu caminho como um raio de sol Norbert, não Slim Eu quero estar no meu caminho como um raio de sol E eu quero estar no meu caminho como um raio de sol E eu quero estar no meu caminho como um raio de sol Amém. 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 Monchi, copiau. Amém. E aí, amantes do violão, deixe aquele like para fortalecer, compartilhe e inscreva-se no canal Violonistas. Muito obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá.